Tá começando mais um resumão seleste, o resumo mais clubista do dia a dia do Cruzeirão que você encontra por aí. Se você gosta da sua família ou estiver respirando nesse momento, já deixa o seu like aí embaixo porque isso ajuda demais o canal. Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho pra sempre que serve de novo, você ser avisado. E caso você queira contribuir com o canal, é só fazer aquele Pix das Galáxias com os dados que vão estar na descrição. Digo bora! Continuando as nossas homenagens ao nosso eterno e querido amigo Pablito, hoje ele ganhou duas homenagens muito bonitas e, enfim, que pelo menos falam um pouquinho do que a gente sentia por esse cara sensacional e que tá fazendo e vai fazer muita falta por muitos anos. E, enfim, a primeira homenagem foi um vídeo que foi publicado no canal oficial do Cruzeiro aqui no YouTube. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, que é um vídeo aí sensacional, feito por amigos próximos ao pai, dirigentes, jogadores e também aí outros influencers falaram um pouquinho sobre essa saudade que a gente vai sentir desse cara fenomenal. E a segunda homenagem rolou agora à tarde, onde foi feito um grafite dele num muro do Barro Preto. Muro esse em que a nossa eterna Salomé também foi homenageada depois que nos deixou. O cara era foda demais, mano, vai demorar pra ficha cair. Mas, enfim, bora que não resta outra coisa a não ser seguir em frente, porque com certeza era o que ele iria querer pra gente que tá aqui sentindo a falta dele. Então, bora seguir em frente, mas sempre lembrar aí, sempre honrar também o nome desse cara que tanto fez pelo Cruzeiro e pela torcida. Enfim, bora! Hoje, a FMF, a Federação Mineira de Futebol, divulgou a tabela atualizada por conta da paralisação que o futebol mineiro vai sofrer aí em decorrência da onda roxa que foi feita pra tentar diminuir aí o impacto da Covid no estado. E as primeiras informações é de que o Cruzeiro fará o seu primeiro jogo aí de retorno contra a Tombense no primeiro dia de abril, né? O famoso dia da mentira, primeiro de abril. E o clássico, que tava marcado pro dia 4, agora foi pro dia 11, também no Mineirão, às 4 da tarde. O jogo contra a Tombense vai ser também no Mineirão. O que mostra que o Cruzeiro não tá fazendo jogos em outros estádios como disse que faria pra reduzir os custos. Mas aí, talvez, é por conta também da Covid, né? Tentar diminuir aí as viagens do time. Mas e aí? Você acha que o Cruzeiro vai conseguir dar a volta por cima no campeonato nesse retorno? Ou não tá tão esperançoso assim? Ou não tá nem ligando pra esse ruralzinho assim como eu, mano? Eu não tô ligando não, velho. Faz os testes aí, de boa, vê o que funciona, o que não funciona. Mas aí, se chegar na Série B e continuar fazendo o teste, não ter um time pra competição, aí, meu amigo, aí a coisa vai ficar feia. Aí eu vou começar a falar, a criticar, mas por enquanto eu vou respeitar aí o que for dito. Ah, quer fazer teste? Faz os testes. Mas se chegar na Série B e continuar fazendo, me aguarde, me aguarde. E por falar em clássico, hoje o comentarista Arnaldo Ribeiro fez um comentário que... Deixou a SEC TT, a torcida do Cruzeiro, um pouquinho pistola. Um pouquinho não. Muito pistola. É porque ao falar sobre a rivalidade em Minas, o comentarista afirmou que a diferença entre Cruzeiro e Atlético nunca foi tão grande como é hoje. Que chega a ser uma diferença abissal, já que o Atlético tem um dos melhores times do país. Ele ainda afirmou que não existe competitividade esse ano no estadual por conta do Atlético ter um elenco extremamente superior aos seus adversários. Ele terminou dizendo que a única semelhança entre Cruzeiro e Atlético é que ambos jogam no Mineirão. Vamos lá. Ele mentiu? Porque tem que ser muito cego e muito clubista, muito ignorante pra falar que não existe uma diferença grande entre Cruzeiro e Atlético hoje em dia de elenco, de momento. Você negar isso, meu amigo, é você negar a realidade. Ah, mas eles gastaram 200 milhões no ano passado e não foram campeões do Brasileirão, Pedro. Você tá querendo virar atleticano. E a gente com o maior poderio financeiro da Série B, não conseguimos nem chegar perto do acesso. E os caras, pô, beleza, não foram campeões, mas foram pra Libertadores. E tá tudo bem, meu amigo. Tá tudo bem. Eu torço é pro Cruzeiro, mano. Pro Cruzeiro. Não torço contra o Atlético. Só pra deixar claro. O meu foco é o Cruzeiro e não torcer contra o Atlético. Tipo, ah, meu Deus, eu me preocupo mais em torcer contra o Atlético do que torcer pro Cruzeiro. Só pra deixar claro, é que senão eu vou pensar, pô, como assim você não torce contra o Atlético? Você torce a favor, então? É sempre bom explicar. Que se dane o Atlético. De boa mesmo, que se dane. É lógico. Pô, quando chegar o jogo, eu quero que os jogadores, eles se doem ao máximo em campo. Porque não é porque a diferença é grande, que a rivalidade também deixa de existir. Mas se não ganhar, cara, tá tudo bem. Porque pra mim, o grande e o principal foco do Cruzeiro esse ano é subir de divisão. Se subir, tendo ganhado um clássico na temporada contra o Atlético, pô, melhor ainda. Mas se subir sem ganhar um clássico, mano, e daí, velho? Caguei pra clássico, pelo menos subiu. Mas só pra, né, porque eu tenho certeza que vai estar atleticando aí. Aham, o cara lá, apagando pau pro Atlético. Só quero lembrar vocês aí, que em campo, a diferença é grande. Mas na história é maior ainda. Só que a favor do Cruzeiro. O Cruzeiro pode passar 10 anos na Série B, que eu tenho certeza, mano. Eu aposto na minha vida que o Atlético não passa nem o número de Libertadores e nem de Brasileirão. Mas e você aí, cruzeirense que tá me assistindo, o que você achou da fala do amigão aí? Comenta aí embaixo. Hoje não falaremos sobre transferências, porque não tem nada pra falar sobre transferências. Somente um debate que rolou desde ontem por conta de uma fala do lateral direito Jonathan. É porque ontem, em entrevista à Itatiaia, o lateral direito de 35 anos, foi perguntado se ele aceitaria voltar ao Cruzeiro. E ele confirmou que sim, toparia voltar pra ajudar o clube na reconstrução. Só que até o momento, não recebeu nenhuma proposta ou coisa do tipo. Ele tá sem clube desde que deixou o Atlético Paranaense no final da última temporada. Falo pra vocês, mano, que pra ser reserva do Cáceres, eu aceito uma boa. Contratinho de um ano ali, salário baixo, experiência. E pra ser reserva, mano, vem na hora. Eu acho que tem lenha pra queimar ainda, pelo menos na Série B. Só que é como eu falei, pra ser reserva. Não mais do que isso. Já que hoje, o Cáceres, ele simplesmente não tem reserva. Ele tem ali um garoto da base que é zagueiro e pode jogar de lateral direito também. Só que, véi, isso aí pra mim não é reserva. Até porque, pô, o moleque joga improvisado e ainda tá evoluindo porque pertence à base. Então, você vai contar com isso? Tem também o Ramon Rocha, que veio no Palmeiras. Só que, ainda assim, no primeiro momento, ele tá na base. Então, ou seja, não temos nenhum lateral direito pra substituir o Cáceres. E eu esqueci de falar também do Danilo, que é outro lateral direito muito promissor que o Cruzeiro tem aí nas categorias de base. Só que ele tem 17 anos, então não dá pra contar com isso. Mas e você? Você acha que seria uma boa, de repente, o Jonathan vir pra ser a reserva do Cáceres? Assim como eu acho. Ou você acha que o Raposo Belga aqui tá delirando? Tá chapado? Enfim, comenta aí embaixo que eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Obrigado por assistir mais um vídeo. Tamo junto. Valeu. É nóis. Fui. Au! E esse foi o Resumão Celeste de hoje. Já deu like? Já se inscreveu? Então tá liberado. Volte amanhã. Não fez nada disso? Ô! Ajuda nós aí, né, meu Raposo Belga? Likezão. Inscrição. Um beijo pra você e pra quem for da sua família. E volte amanhã pra ver mais um Resumão. Au! Au!